Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Eu sempre digo que o espaço educacional não é o local mais seguro do mundo. O ambiente escolar é de conflito, é de guerra, é de muitas perturbações e é claro que toda regra tem exceção. Eu quero compartilhar com vocês uma matéria de uma escola que simplesmente foi atacada, tiroteio dentro da escola, algumas pessoas ficaram feridas e isso aconteceu no interior do estado do Espírito Santo, em Ara Cruz. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que está no G1, você pode ir lá e também fazer a leitura. G1 está aqui, de cabeça para baixo, mas você consegue ver se você for fazer a pesquisa. Então vamos lá, G1 e Espírito Santo. Vítimas são atingidas por disparos em saída de escola em Ara Cruz e Espírito Santo. Segundo a prefeitura do município, os disparos teriam acontecido na região da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Bit. Na mesma via há também uma escola particular. Essa matéria é de Fabiana Oliveira, Nobres e Viviane Lopes, que é o G1. então foram elas que fizeram a matéria. Vamos ver se a gente consegue mostrar o vídeo para vocês do tiroteio que aconteceu em frente às escolas e foi uma correria para dentro. As pessoas estavam saindo, enfim, foi uma confusão danada. Vamos ver se a internet abençoa agora. O vídeo está rodando, mas vamos fazer a leitura até aparecer aqui. Disparos de armas de fogo deixaram feridos na manhã desta sexta-feira, 25, em Ara Cruz, na região norte do Espírito Santo. Os tiros aconteceram em uma rua onde há três escolas. Segundo a prefeitura do município, os disparos teriam acontecido na região da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Bit, na mesma via. Há também uma escola particular e uma municipal. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos. O G1 apurou que pelo menos três professoras foram baleadas. Quem são essas professoras? Equipes foram à cidade resgatar vítimas por volta de 11 horas. O Major Pablo informou que uma vítima estava sendo levada para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra, muito longe, até sair de Ara Cruz para chegar no Jaime nesse dia de chuva, BR-101 complicada, ou passar lá pela BR que fica. Está rodando. Até chegar na serra demora muito. Então, quer dizer, tem que ter hospital lá para o lado de lá para não acontecer uma coisa dessa. Não tem que vir para o Jaime, que é longe. Ara Cruz, a Jaime, é distante. Enfim, vamos voltar a ler. Então, foi uma confusão terrível. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos. Apurou que pelo menos seis professoras foram baleadas. Eu já li disso. O Major Pablo informou que uma vítima estava sendo encaminhada para o Jaime Santos Neves. O secretário de Segurança Pública, Marcio Celante, e o secretário estadual de Educação, Víctor de Ângelo, estão a caminho do município. Em uma publicação no Twitter, o governador... Renato Casagrande, vamos assistir o vídeo. Está muito difícil. O Renato Casagrande disse o seguinte. O que o Renato falou? O que o governador Renato Casagrande falou? Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB, disse que o caso se tratava de uma invasão e que acompanhava a investigação. A polícia estava no local e, até a publicação, não havia dados e informações sobre o caso. O G1 procurou a polícia militar, polícia civil e secretária estadual de Educação, mas não havia obtido retorno até a última utilização dessa reportagem. O Sindicato das Escolas Particulares disse à reportagem que ainda está buscando mais detalhes sobre o caso. Olha, tudo isso não serve para nada. Não adianta o secretário ir lá, não adianta o secretário Vitor ir lá. Vamos ver se a gente consegue assistir. Não adianta o secretário Vitor ir para lá, não adianta o governador se manifestar, porque existe um problema dentro da escola. Primeiro, são as relações. São as relações produzidas pelo corpo dissente, que são os alunos. Muitos alunos estão estudando para vender droga. Eu não tenho certeza disso, mas suponho, não nessa escola, mas em qualquer outra parte do Brasil. Vão para fomentar o narcotráfico. E os outros, coitados, vão para comer na escola. E alguns realmente vão para estudar. Ou alguns vão para fazer tudo ao mesmo tempo. Não podemos generalizar. Mas além desses problemas produzidos pelos alunos, nós temos um problema maior, que são as relações dos professores. O professor odeia o professor. Faz uma fofoca desgraçada. Faz uma confusão. Faz uma intriga. Faz comentários maldosos. Desrespeitam o outro. São ofensivos. São agressivos. Tem diretor que não vale nada. Tem diretor que rouba verba. Não sei quem é. Suponho. Tem ladrão. Tem diretor ladrão. Tem diretor que não é ladrão. Tem muita gente vagabunda. Dentro do ambiente escolar. Eu já fui ameaçado por professora dentro de escola. Falando que ia chamar o marido dela. Não sei o que. Mulherzinha de quinta categoria. Mulherzinha de quinta categoria. Já fui ameaçado também em Cariacica por uma mulher que disse que os meus vídeos eram uma vergonha para a educação. Vergonha é você, sua escrota. Você que é uma vergonha que passa a mão na cabeça das suas amigas, que faz um monte de coisa de errada dentro da educação. Então, esses problemas dentro da educação fomentam o ódio, fomentam a ira, a raiva. Esse atentado dentro da escola, em frente da escola, essas informações estão truncadas, pode ser muito bem alguém, algum professor que mandou meter bala. Não estou dizendo, não estou afirmando, estou imaginando que o ódio produzido pode ter mandado alguém meter tiro em alguém ali dentro. Isso pode acontecer porque existe a cultura do ódio, da fofoca, do disse que me disse, da inveja, da falta de respeitabilidade. Você não vê médico falando mal de médico, você já viu? Você não vê. Você não vê motorista de ônibus falando mal de motorista de ônibus. Agora você vê professor falando mal de professor. Eu não estou dizendo que o professor deva proteger o outro erro do outro, não. Quando as coisas são erradas, sim. Mas para falar por coisas inexistentes, questionar o direito do outro de atestado médico, questionar os direitos, isso acontece muito dentro da escola. Enfim, o ambiente escolar é um inferno em alguns ambientes. Toda regra tem exceção. Então, precisa-se criar uma política emergencial para se romper com esse conflito. E isso só vai acontecer no dia que houver uma gestão democrática. No dia que houver uma gestão democrática. No dia que se houver ações punitivas, para quem se comportar de forma antiética, falando mal do outro. Enfim, vamos tentar assistir o vídeo. Várias feridas. A ambulância do Samu chegando. Mais uma, né? No caso. Então, esse é o vídeo do G1. A gente vai tentar mostrar de novo esse vídeo. Várias feridas. A ambulância do Samu chegando. Mais uma, né? No caso. Esse é o vídeo que está nas redes sociais. É um vídeo pequeno. Mas, enfim. O que é? Esse é o primeiro... Esse é um... São tragédias previstas e anunciadas. Escola precisa ter psicólogo. Escola precisa ter um policial armado. E esses espaços aí, essa rua, por exemplo, que tem três escolas, ela precisa ser monitorada. Já que tem três escolas, bota uma viatura da polícia militar ali para evitar qualquer tipo de conflito. Não se sabe se foi briga de gangue. Não se sabe se foi um professor buscando vingança com outro professor. Não se sabe. A única coisa que você tem certeza é que o ambiente escolar, a cada dia que passa, é infernal. Pela fofoca, pelo desrespeito. E por gente de má índole. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais de um. Obrigado. Obrigado.